Hoje nós vamos falar sobre algumas leis relacionadas à isenção de impostos para compra de carros, transportes públicos e também a passagens de avião. Para quem pretende comprar um carro ou trocar de carro, saiba que existe isenção de IOF e de IPI, que são impostos bem altos que você paga quando você compra um carro novo. Nós vamos deixar nas descrições todos os links que você precisa para cada um dos itens que a gente fala aqui. Um link que já vai abrir diretamente o site onde vocês precisam ir para preencherem e requisitarem esses direitos. Um outro direito para quem tem carro é isenção de rodízio, seja para o portador de autismo ou para as pessoas responsáveis por esse portador. Entende-se que as pessoas com autismo têm necessidade maior de se locomover, de ir e vir, porque elas vão a mais terapias. Quem tem aí em casa uma criança com autismo sabe. O quanto que se leva em fono, em terapias, em médicos. Então, para ajudar e facilitar esse transporte, essa locomoção, vocês têm direito à isenção do rodízio municipal de veículos. Quem depende de transportes públicos também tem direito a um bilhete único especial e permanente. As pessoas portadoras de autismo têm como requisitar esse bilhete único e não pagam passagens de transportes públicos. Ou uma outra possibilidade também é solicitar o serviço Atende. Esses carros que nós vemos passar pela rua, que tem escrito Atende, eles servem para buscar pessoas com necessidades especiais nas suas casas, levar a terapias e depois devolvem essas pessoas em casa. Esse é um serviço que funciona com pré-agendamento. Então, nós também vamos deixar o link para você entender como é e já fazer uso quando você precisar. Ele é totalmente gratuito. As companhias aéreas também podem conceder 80% de desconto nas passagens aéreas de acompanhantes de portadores de necessidades especiais, como pessoas com autismo. Para conseguir esse direito, você precisa entrar no site da companhia aérea, procurar por um formulário chamado Medif. Nós vamos deixar o link aqui embaixo também. Preencher e requisitar esse seu direito. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, que tem pessoas com autismo na família, a melhorar a qualidade de vida de vocês. Porque a gente sabe que vocês já têm uma série de batalhas e de dificuldades extra para enfrentar, que outras pessoas não têm. Então, talvez ajude um pouquinho, né? Se você gostou, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e deixa um joinha. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os direitos das crianças na escola, sobre o seguro-saúde e como conseguir que o tratamento do seu filho seja totalmente pago. Eu aguardo vocês na quinta-feira, 11 da manhã, com esse próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.